O que eu acho mais bonito da história da minha família é que eles lutaram até o fim sem a ajuda de ninguém. Tudo veio lutando, aí veio essa força do nome, Titiá. Quem encarrado, me encarrado. Quero comer, quero viver. Foi a primeira frase que o professor de língua indígena falou pra gente. A gente não usa os trajes todo dia, a gente não se pinta todo dia, mas carregar o sangue dos nossos ancestrais que foram guerreiros é muito privilégio. Cultura é algo que tem que estar presente, que é a identidade. Então quando a gente começa a ter os rituais, ter o toré, trazer pra dentro da escola esses momentos, a gente começa a nos vestir culturalmente como deveríamos estar sempre. A escola, de modo geral, oferece língua indígena, a história local, como que foi o processo de demarcação do território, conta-se a história das pessoas, das lideranças. E o objetivo é esse, é eles realmente valorizar a história deles. Eles saberem que eles são importantes. Que eles, enquanto pessoas, eles têm um papel de fundamental importância pra comunidade. Pra que eles saiam daqui preparados pra ir pra uma faculdade, uma universidade, pra eles desenvolverem o que eles querem desenvolver. Mas sem perder as raízes deles. O que eu mais gosto aqui é do rio, do cacau e do futebol. Porque aqui não tem muito recurso de trabalho, de emprego. O toré é importante pra gente, porque a gente tá acabando e nós precisamos se reunir com isso. O que precisa é trazer mais projeto pra cá. Que possa ele se interessar e viver mais aqui na aldeia. A disciplina, ela traz pra dentro da escola a possibilidade de enxergar um novo horizonte pra ele sem ele precisar ir embora. Porque quando vai embora, a gente enfraquece o elo. E a nossa intenção é manter o elo forte. Então, enquanto comunidade, nós somos sujeitos dentro dessa comunidade. Então, eu preciso me reconhecer. Eu preciso saber quem eu sou. E eu preciso saber como que eu posso ajudar a minha comunidade. Se eu conseguir passar em enfermagem, eu tô querendo vir trabalhar aqui, por exemplo. Se a gente estudar e ser alguém algum dia que passe pela faculdade, já vai ser um orgulho muito grande pra comunidade. Aqui. O que? Pois é. E. Que? O que? Isso. É. 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 É.